Viver sem você Eu fico sem rumo Bebendo e fazendo besteiras Me perdoa se às vezes eu fui inseguro E falei voupeira Por vezes que a vida Que a vida me deu uma rasteira Mas eu sei que a gente ainda se gosta Aceita essa minha proposta Você quer ser minha Para a vida inteira Eu cuido de você Você cuida de mim E a gente juntinho Vamos até o fim Para a vida inteira Minha vida sem você Nem é verdadeira Eu quero você Para a minha vida inteira Para a vida inteira Eu cuido de você Você cuida de mim A gente juntinho Vamos até o fim Para a vida inteira Minha vida sem você Nem é verdadeira Eu quero você Para a minha vida inteira Para a vida inteira Mas eu sei que a gente ainda se gosta Aceita essa minha proposta Você quer ser minha Para a vida inteira Eu cuido de você Eu cuido de você Você cuida de mim E a gente juntinho Vamos até o fim Para a vida inteira Para a vida inteira Minha vida sem você Nem é verdadeira Eu quero você Para a vida inteira Para a vida inteira Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Você cuida de mim A gente juntinho Vamos até o fim Para a vida inteira Minha vida sem você Nem é verdadeira Eu quero você Eu cuido de você Eu cuido de você